Oi, pessoal! Boa tarde novamente! Eu de novo por aqui. Entrei um pouquinho atrasada porque a mediadora que ia ajudar a Fernanda Abreu teve um probleminha com a internet, com a conexão. Então, estou aqui novamente para cobri-la com muito prazer. E hoje nós vamos falar com a Fernanda Abreu sobre dicas de Lifestyle. Eu não faço Lifestyle, então eu estou super empolgada para aprender um pouquinho mais com a Fê. Ela já entrou por aqui. Fê, se você quiser entrar, pode entrar. Ou então eu solicito sua presença aqui. Pessoal que está entrando, pode ir mandando pergunta, pode ir falando de onde vocês falam, que cidade, de que estado. Vamos adorar saber também. Fernanda entrando. Oi! Tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo ótimo! Seja muito bem-vinda. Essa live vai ser um presente para mim porque eu não estava como sua mediadora e de repente apareço aqui de novo. Ah, que bom ver você! Fico feliz também. Fê, eu quero que você comece falando um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória na fotografia e se apresentar para quem não te conhece. Oi, pessoal! Tudo bem? Que legal ver a galera entrando aí. Quem me conhece já manda um oi para mim e vendo a carinha de vocês. Bom, eu sou fotógrafa desde 2010, já há 10 anos nessa jornada maravilhosa que é fazer parte da vida de famílias, né? Eu fotografo família, gestantes, recém-nascidos, sou especializada em recém-nascidos e bebês. Então, a gente acompanha ali a gestante deles, descobriu a gravidez até acompanhamento, provavelmente até um aninho e depois a gente vai seguindo assim de um em um ano ao menos com o ensaio deles, né? E tem um estúdio aqui na minha região, foi o primeiro especializado de recém-nascido. Então, eu comecei a fotografar e sei nascido em 2012, faz já um bom tempo também. E comecei muito... Fiquei quatro anos fotografando somente na casa do cliente. Então, tive um bom aprendizado aí de lifestyle, né? Que legal, Fê! Muito legal! E... A gente não preparou pergunta, né, pessoal? Então, vai ser mais um bate-papo mesmo do que uma entrevista, né, Fê? Aham, é assim que é melhor ainda! Melhor ainda, ótimo! Eu não faço lifestyle, então vai ser muito legal conhecer um pouquinho desse universo, porque eu nunca fiz. Fiz uma única vez, pra não falar nunca, que foi uma cliente que me pediu muito, então eu tive que ir na casa dela. Mas a minha experiência é totalmente dentro do estúdio. E pra você, Fê, o que que muda mais, assim, de ir até o cliente, do cliente vir até você? Sim, que eu costumo falar, assim, pros meus alunos no workshop... Oi, Dani! A Dani dando um oizinho ali. Eu acho, assim, tem os seus desafios, sabe? No lifestyle. Eu abri o estúdio porque eu precisava de um espaço pra mim ter... Eu acho, assim, que facilita muito a vida do fotógrafo, mas eu confesso que eu faço lifestyle ainda porque eu sinto falta de ter esse desafio, sabe? No dia a dia. Porque quando você chega na casa do cliente, você vai ter que se adequar ao que tem ali, a luz que tem ali, o ambiente que tem... E eu acho, assim, tem a vantagem, tem os pontos positivos e os pontos negativos, sabe? Sim. O ponto positivo, assim, de você poder estar sempre criando algo novo, né? Então, como são sempre casas diferentes, a sua mente tá fervilhando ali de ideias, você se obriga a criar algo novo e diferente da comodidade que o estúdio te dá, né? De você já saber a sua luz, já ter as suas próprias mãos, já saber meio que você vai fazer. Por mais que a gente tenha que sempre criar, eu acho que o lifestyle te dá essa vantagem, assim, de ter sempre um portfólio diferente. Sim, isso é muito legal. E no estúdio a gente acaba se acomodando, né? Vamos falar a verdade. Exatamente. E alguém perguntou qual é o maior desafio de todos pra fazer um lifestyle? Eu acho que o recém-nascido. Eu acho, não, sem dúvida, o recém-nascido na casa do cliente é muito desafiador, porque uma que a gente tem que carregar um monte de coisa, né? O newborn posado, assim, principalmente, ele requer um monte de acessórios que todo mundo sabe aí que a gente usa. E, assim, hoje eu não faço mais o newborn posado na casa do cliente. Se for pra ir na casa do cliente, o pai faz o lifestyle mesmo. Quer o bebê usando a roupinha dele, a gente fotografa no quartinho, na sala, onde for, mas não faço posado, porque eu acho que é muito trabalhoso. A gente tem que carregar tudo, props, opções de mantas, tem gente que leva luz, que leva puff, e é muita coisa que a gente tem que levar. Então, eu acho que o recém-nascido acaba sendo o trabalho mais difícil pra se fazer na casa do cliente. Sim, com certeza. Por todos os fatores que envolvem, né? Exatamente. E a questão da luz, como é que você trabalha o lifestyle? É o que tem na mão? Eu imagino que seja isso, né? É o que tem na mão. Primeira coisa que quando a gente chega na casa do cliente é avaliar o melhor cômodo pra fotografar, né? Então, a maioria tem, não precisa ser uma janela grande, mas é uma janela que entra uma luz legal e eu vou ajustar o ambiente pra foto que a gente planejou, né? E dependendo do tipo do ensaio. Mas uma dica legal aí, o que eu fazia muito é fotografar em cima da cama do casal, assim. Porque a janela não precisa ser até o chão, você consegue uma luz direta, né? E não tem erro, assim. É infalível, as fotos vão ficar lindas e eu amo esse cenário, esse tipo de foto. Muito legal. E você sempre carrega algum difusor de luz, alguma cortina de voal, alguma coisa? Porque eu imagino que não é toda a casa que tenha, né? Sim. Eu levo aquele repretor que tem as cinco opções, o meio dele é um difusor. Então, se o cliente não tem um voal e aí a cortina é blackout, você tem a opção de ou deixar a cortina totalmente fechada, que não vai ser legal. Ou você deixa a cortina totalmente aberta e a gente tem uma luz muito intensa. Então, é legal você ter uma opção. Eu uso aquele difusor mesmo, não precisa ser muito grande. Mas você tem a opção de levar um voal pra fingir uma cortina, né? Ou então procurar o ambiente da casa que te proporciona essa luz um pouquinho mais difusa. Legal. A Luísa tá perguntando aqui. Como foi a primeira vez que você fez o lifestyle? Você sabia já o que fazer? Estou me preparando pra isso. Nossa! Ainda, medo. Tadinha, ela tá com medo. É, deixa eu ver a pergunta dela ali. Como foi a primeira vez que eu... Aham. Então, comecei muito... Há muito tempo atrás. Foi em 2012. Eu vou contar, assim, meu lifestyle de recém-nascido, tá? Que eu acho que foi mais desafiador, assim. E naquela época a gente nem falava newborn. A gente falava, ah, vamos lá, porque vai ficar um bebê que nasceu. Não tinha muito essas nomenclaturas, assim. Eu nem sabia o que eu ia fazer direito. Sabia que eu ia lá fotografar o bebezinho que tinha acabado de nascer. Já tava com mais de cinco dias também. E foi muito desafiador, porque eu não posicionei o bebê, como eu não tinha essa experiência. A mãe que organizou todo o ambiente, a gente usou o próprio quartinho, os acessórios que eles tinham. Mas, como a gente não tem a segurança, o bebê acaba ficando muito agitado. Então, assim, eles sentem toda a nossa emoção, toda a nossa adrenalina, todos os nossos sentimentos passam por recém-nascido. Eles são muito sensíveis. Então, quando você vai sem se preparar, sem estar segura do que você vai fazer, é traumático, assim. É por isso que a gente vê tantos fotógrafos passando por essas dificuldades, sabe? Porque precisa, primeiro, você ter essa segurança, fazer algum curso, nem que seja online ou presencial, melhor ainda. Mas pra você ir pra casa do cliente, sente do que você vai fazer, e com um pouquinho de segurança pra passar essa segurança pra família também, né? É, os clientes acabam sentindo, né, a nossa segurança. Então, mesmo que lá no fundo ela esteja com medo, eu imagino que ela não possa transparecer sem momento nenhum isso pro cliente. Então, se você já fez curso, Luísa, se você já se sente preparada pra parte teórica ou emocional, você controla, vai com medo mesmo. É muito importante essa parte emocional estar preparada também, sabe? E é normal, Luísa, você sentir ansiedade, você sentir medo, e também se sentir insegura, a gente sente ainda, né? Mas isso você vai conquistando com o tempo, e o importante é você planejar o ensaio e chegar lá com uma postura de profissional, sabendo o que você vai fazer, né? Estuda bastante antes, e aí tudo vai acontecer tranquilamente. É, tem também a possibilidade, não sei se você faria isso, Fê, tem também a possibilidade de ir ver o lugar primeiro, você já chegou a fazer isso? Com certeza, eu pedia pras mães me mandarem foto, pela logística, né? Não perder tempo de ir também, de alocamento e tal. Pede pra mandar foto, como é a luz dela lá, como é o quarto e a sala, são os principais ambientes, né? Que vai ter uma luz melhor. E aí você já vai preparado, menos com essa situação assim, né? De, ah, é uma luz, é uma janela mais alta, eu vou precisar colocar, levar um pouquinho a altura do meu modelo, ou não, ela tem uma luz até o chão, então eu vou poder fazer umas fotos de próprio. E aí você já vai um pouquinho mais preparada, né? Com essa situação. É, isso é legal. Colocar isso dentro do planejamento de uma sessão lifestyle, lifestyle economiza muito, né, Fê? Economiza. Porque você vai levar coisas desnecessárias se você não souber que ambiente você vai encontrar, né? Exatamente. E que nem a gente estava falando sobre luz, não adianta você tentar fazer uma foto, você pode ter a produção mais linda que for, se preparar com o seu melhor baldinho e o chão maravilhoso de madeira e tal. Se você chegar lá e você não ter essa luz adequada, você vai ficar... Não vai sair feliz, né? Não vai ter a foto que você esperava, mesmo você tendo planejado toda a produção. Porque a luz é o fator principal, né, da nossa foto. Então, é melhor você perder tempo fazendo um outro estilo, fazendo mais puff, o fio fazendo mais um lifestyle mesmo, do que você se desgastar por uma foto que não vai ficar legal mesmo com toda a sua produção. Exatamente. É isso mesmo. E pra quem não conhece muito o que é o lifestyle, a gente podia falar um pouquinho das diferenças do newborn posado, lifestyle, e a fotografia documental, que já é outra coisa também. Exatamente. Vamos falar um pouquinho desses três pra quem não sabe entender melhor. Vamos. A gente chama de lifestyle. O lifestyle é life de vida e style de estilo, né? Então, estilo de vida. E a ideia desse tipo de fotografia é realmente registrar o estilo de vida daquela família. Então, assim, o certo é você ir pra casa da família, fotografar o jeito que eles estão, que aí vai um pouco mais pra linha documental, né? Você não interferir na roupa que eles estão vestindo, não interferir na organização da casa ou em acessórios pra compor a sua imagem. Então, a diferença principal é essa, eu acho. O documental, você não interfere em nada. Você chega lá e só aplica no teu olhar, é claro, mas a família vai estar muito do jeito que eles são. O lifestyle, eu acho que te permite fazer alguns ajustes. Ah, então, vamos todo mundo vestir branco, calça jeans, você vai montar a produção. Se vamos fotografar na cozinha, vamos tirar esses elementos aqui que eu acho que não vai ficar bacana. Vamos colocar uma plantinha, você vai montar, claro que ainda assim é o lifestyle porque você está na casa do cliente, mas você vai compor a sua imagem de uma maneira mais sua pra que você acha que vai valorizar. E o new bar posado é aquele que você vai totalmente montar cenário, né? Então, não vai aparecer detalhes do quarto, o cenário não é a casa, o cenário é montado pela sua composição, pela sua produção. Então, esses são os três tipos de fotografia que a gente tem, né? Eu confesso pra vocês que eu tenho, eu fico muito entre esse posado e lifestyle, eu gosto muito dos dois. E eu passei muito tempo fazendo só o posado, 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 pela facilidade que a gente tem no estúdio, né? E hoje eu tento mesclar um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho de tudo. Mesmo fazendo aqui no estúdio, tendo a luz controlada, tendo o cenário produzido por mim, eu tento fazer com que os clientes fiquem mais à vontade possível, sabe? Então, é claro, você vai arrumar a pose, vai produzir, mas tenta deixar eles se interagirem entre eles, pede ação pra olhar um pro outro ou só pede pra fazer um carinho no bebê e aí eu acho que eles vão relaxando e aí você consegue que eles sejam eles mesmos, sabe? De uma maneira entre meio termo de lifestyle e o posado. Sim, eu acho que o mais legal do lifestyle é isso, Fê, porque você consegue ter bem esse meio termo, você pode interferir, mas nem tanto. Respeitando a individualidade de cada família, né? Isso é bem legal. Bem legal. E a gente tem que pensar que a gente está criando memórias, né? Então, que memórias a gente quer que sejam, que as crianças tenham daqui 10 anos, daqui 20 anos, a gente quer que seja mais real possível, mas também bonito, né? Porque senão acaba que não tem o nosso papel de montar a imagem, né? Assim, de compor. Então, é o que as pessoas esperam também, depois ter um registro legal, ter um signo bonito. Então, a gente tem que ver o que se encaixa mais com o teu dia-a-dia, o que você se identifica mais. E não tem muito disso de ah, eu sou fotógrafo o lifestyle e eu não posso fazer um posado. Você pode fazer as duas coisas, né? Vai do que o seu cliente espera também. Claro que você tem que ter um perfil, eu não posso hoje estar postando nas minhas redes sociais num trabalho mais documental, amanhã um posado, amanhã um... E aí você não vai ter um público específico, né? As pessoas te procuram pelo que você posta, pelos trabalhos que você faz. Então, você tem que encontrar o seu estilo no meio de tudo isso, mas você pode ir ali variando e fazer um pouquinho de tudo com a sua visão, né? Concordo plenamente. E a Iracema Santos Fotografia perguntou, existe um roteiro para a sessão com casal, depois filhos, você trabalha assim? Será que ela está se tratando de gestante, família? Existe um roteiro para a sessão com casal, filhos? Depende da sessão, né? Eu gosto muito de planejar a minha sessão antes, então eu meio que já monto o que eu vou fazer na minha cabeça. E vamos supor, nós vamos fazer um ensaio gestante com filhos na casa do cliente. Eu sei que eu vou começar sempre com a gestante sozinha, porque eu acho que esse tempo é o tempo que eu vou ter para me adaptar à casa deles. Ah, então eu vou testar a luz, vou testar ambientes, a mãe vai ficando mais tranquila e aí depois eu trago as crianças porque quando eu chego as crianças, aí sim a mãe fica muito mais tranquila porque a criança rouba a cena, né? Acaba que eles sempre roubam a cena. Então a gente vai brincar com a criança e vai interagir, a mãe vai respirando, voltando a respirar e por último o pai. Desculpem, pais, mas é que os pais estão sempre muito mais nervosos porque eles não gostam com a maioria, né? A gente não pode generalizar, mas a maioria não gosta muito e aí quando eles chegam eles já estão um pouco mais ansiosos, as mães ficam mais ansiosas também. Então depois que o ambiente já está mais todo mundo acostumado, eu com eles e eles comigo, aí eu trago o pai para as fotos. A Pri Fotografia fez uma pergunta muito boa que é qual lente você usa na casa do cliente? É ótimo falar sobre isso porque dependendo da lente o fotógrafo passa o sufoco. Exatamente. Eu sempre tive... Ah, deixa eu agradecer a Ana que está falando ali. Fê, maravilhosa, sou super sua fã. Obrigada, Ana. Beijo para você. Sobre lentes, então, porque assim, a minha favorita, e eu acho que a maioria de todos os fotógrafos é a 85, ela é minha paixão, assim, eu amo a minha lente 85, eu uso o Canon e ela é 1.2, então ela me traz um desfoque muito legal para as minhas fotos e eu amo a qualidade dela. Só que ela não é boa para fotos lifestyle, para foto interna, assim, eu uso ela mais para as externas porque ela é muito fechadinha, né? Então dependendo da casa que você vai, você pode estar, a cliente pode estar numa janela, você tem que ir lado para o lado e assim você não vai conseguir pegar o corpo inteiro, por exemplo. E aí eu uso muito a 35 milímetros para lifestyle e até para os ensaios que eu faço aqui em estúdio, é a Canon também, 1.4, eu gosto muito da abertura que ela me dá, da qualidade, eu prefiro ela do que a 50 milímetros. Mas a 50 milímetros super, 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 super as nossas necessidades, então para quem tem a 50 aí está de bom tamanho. É, exatamente, nada com adaptar, sobe num banquinho para pegar um ângulo mais justo para o corpo inteiro, alguma coisa assim, né? Exatamente, mas para quem vai vestir em uma lente fixa, um pouquinho mais aberta, eu vestirei na 35. Eu acho que ela te dá mais performance mesmo, sabe disso? De você poder fazer mais ajustado, você pode chegar mais pertinho. Para o Newbore, eu acho ela perfeita, porque ela te dá aquela proporção de deixar o bebê mais gordinho, mais redondinho, porque você vai chegar bem pertinho. Então, as minhas duas dentes favoritas, a 85 e a 35. É, as duas queridinhas, né? A 35 é ótima para o Newbore, porque é um investimento que vale super a pena, porque você fica mais perto do bebê, então aquele fotógrafo que trabalha sem assistente é muito bom, facilita a vida. Especial, principalmente para poses mais que você tem que segurar o bebê mesmo, né? Não estou nem falando sapinho aí, mas uma pose que você tem que manter o bebê mais segurinho, mas manter a sua mão segurando nele para ele não se assustar, então você pode manter a mão aqui segurando o bebê e ainda fotografar com a outra para você não fazer tão longe, sabe? Fica bem mais prático. Muito bom. A Patrícia, minha chará, estúdio Patrícia de Fiore, está perguntando, em Newborn, na casa do cliente, você usa alguma luz artificial ou somente a natural? Então, como eu falei antes, eu não faço mais muito ensaio em Newborn na casa do cliente, tá? Quando eu vou, eu acabo optando pelo lifestyle, mas se é para eu ir para a casa do cliente, gente, eu não levo nada de luz adicional, eu vou me virar com o que estiver lá, porque eu acho que dá para você se virar, sabe? Todo mundo tem uma janela em casa, que você pode ir preparada com isso, levar um difusor, levar um tecido que pode, né, fazer o difusor para a sua luz, mas eu, é tanta coisa que a gente tem que levar, e você tem que levar mais uma luz, eu não levaria, não levo e não levaria. Aí, o fotógrafo de lifestyle, ele tem que estar preparado para isso e também fazer o investimento necessário para ser um fotógrafo lifestyle, então não adianta comprar um kit e querer fotografar com a lente do kit que vai ter cura, não vai ter uma grande abertura, então vai ser bem complicado, o fotógrafo que quer ser um fotógrafo lifestyle tem que fazer esse investimento para ter lentes claras, usar a abertura e se não infelizmente, nosso mundo é cheio de coisas que a gente precisa e não pense que você vai algum dia estar satisfeito porque a gente, eu com 10 anos de carreira sempre tem coisas que eu preciso e um pouco disso, a gente querer renovar e mudar o acervo também, então é câmera, lente, são props, depois a gente começa a investir um pouco mais no cenário, é muita coisa sempre, mas a lente tem um equipamento legal, eu acho que é essencial para a qualidade da foto também, né? A Tami, Tami Guarnieri fotografia, sobrenome bonito, falou assim, tem alguma dica de direção? Tem, muitas dicas de direção, sim, ai não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens, gente, obrigada aí para todos pelo carinho, é, a Aline falou, feira, o seu trabalho, eu vou falando para você, fica tranquila. Sim, então, em relação à direção, é aquilo que eu estava falando antes, assim, eu conduzo o meu cliente na luz que eu quero, na pose que eu quero, mas depois que a pose está montada, por exemplo, ah, vou fazer uma gestante do lado da janela, então, eu posiciono na gestante, você vai arrumar a perna, eu sou muito atenta a todos os detalhes, sabe? Então, cuide com as mãos, principalmente, porque a gente vê muita foto de gestante que ela está com a mão, como é que eu vou mostrar? Assim, na barriga, dura, sabe? E aí, quando você olha essa foto, a primeira sensação que você tem é que a pessoa não está confortável, né? E a gente sabe que ficar em frente às câmaras realmente não é confortável, até pra gente que trabalha com isso, você vai ficar um pouquinho tensa no começo, né? É normal, eu sempre falo isso com meus clientes, é super normal, então, as primeiras fotos são meio que de teste mesmo pra gente ir relaxando, tanto eu quanto ele, sabe? E eu sou muito atenta aos detalhes, então relaxa um pouco mais a sua mão, meter o rosto um pouquinho pra baixo, a gente quer disfarçar, né? Essa papadinha que todo mundo tem, não adianta dizer que não tem, que tem. Então, assim, gente, a vida é um jogo de luz e sombras, né? Pra onde você posicionar pra luz, você vai estar valorizando. Então, é fundamental você observar todos os detalhes e depois que a pose está montadinha, eu não já clico e já mudo a pose, eu tento ir deixando a pessoa um pouco mais confortável com isso, sabe? Então, eu falo, faz um carinho no bebê, olha pra baixo, tô falando de gestante, mas pode ser, né? De qualquer tipo de ensaio. Depois que a luz está arrumada pra mim, a pose está bacana, eu tento dar comandos pra que a pessoa se sinta mais confortável. e uma dica super, 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 super infalível é nunca comece o ensaio pedindo pra pessoa olhar pra você, porque ela já tá nervosa e aí a sensação de olhar pro fotógrafo, olhar pra câmera, vai deixá-la mais nervosa ainda. Então, sempre começo meus ensaios pedindo pra pessoa olhar pra baixo, ou olhando um pro outro, ou olhando pra barriga, ou olhando pro bebê, enfim, pra quem for, porque aí você também, né, não tem ninguém te olhando, você consegue conduzir melhor a situação e ela vai aos poucos ficar mais relaxada. Ótima dica essa, Fê, até porque as primeiras poses às vezes são são as piores, né? Exatamente. O pouquinho ali do ensaio dá pra ver que o casal tá meio congelado e depois que o ensaio vai acontecer mesmo, né? Exatamente. E a gente também precisa, né, ter um tempo pra identificar o melhor ângulo, identificar o que aquela pessoa tem, né, que você pode valorizar ou não. Então, acho que esse comecinho aí é um treinamento pra todo mundo. Pra todo mundo, pra todo mundo entrar no... Exatamente. Aí a Luísa tá perguntando se você tem assistente e se pra lifestyle precisa. Eu tenho. A minha assistente é a Gabriela, que é a maquiadora do estúdio, trabalha com o Mibes há cinco anos. Então, a bacana é que ela faz a maquiagem, então ela já tem essa interação com a família e depois ela permanece comigo no ensaio. Mas eu não acho que seja necessário, assim. Ela me ajuda muito a montar a produção, ela faz os making-offs, né, pra mim, que é bem importante. Ela me ajuda a conversar com as pessoas também, porque se fica só você e o cliente, às vezes, né, os dois já estão um pouco mais tímidos, então, ter uma terceira pessoa é bem bacana. Às vezes, você tá ali, principalmente recém-nascido, fazendo a foto e aí você precisa arrepender aquele rec lá pra mim. Então, é legal você ter ali pra te apoiar. E aí, nem tô falando de recém-nascido posado em si, né, porque a gente sabe que aí, sim, é fundamental que você tenha uma pessoa pra segurar o bebê, né, e certos tipos de poses só podem ser feitas com assistente. Mas, assim, lifestyle, no geral, pra quem tá começando, eu acho que não tem necessidade, não. Você pode começar sozinha e depois você vai vendo a necessidade, né, de ter uma pessoa que ajuda com certeza, assim. Passei muito tempo carregando tudo pra casa do cliente sozinha e, nossa, chega no prédio sem elevador, você carrega tudo no seu carro pra cima, depois termina e sai cansado, tem que voltar. Então, quem puder, super, 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 super facilitador. A Tami tá falando aqui trabalho maravilhoso demais, Fer, amo. Ah, obrigada, Tami. Muito legal. E a Márcia Andrade, fotografia, tá falando com essa pandemia, você está atendendo? Nossa, não. Eu tô lá, difícil, né? Tô com saudade. A pergunta que a gente mais responde, né, Fer? É, eu tô duas semanas com meus ensaios suspensos, a que cada região aí tem algum decreto, né? Na minha cidade tá decretado que o comércio seja fechado mesmo. E nesse momento a gente sabe que o melhor é não só a gente se cuidar, mas pensando no próximo também, né? Acho que a fotografia tem muito contato mesmo, próximo com as pessoas, então eu tô evitando e torcendo pra que isso tudo acabe logo, que eu possa voltar com o ano de saques. Sim, que dá muita saudade. Todos nós estamos na mesma situação, né? Dá muita saudade. Tem que reinventar, né? Tentando sempre fazer alguma coisa. Eu acho que a gente não pode se entregar de maneira alguma e ficar em casa sem fazer nada. Então acorda, põe uma roupa, faz uma maquiagem, vai estudar fotografia, vai treinar, vai fazer cenários, vai... Nossa, eu tô me reinventando todos os dias aqui. Até vídeo comecei a fazer e a gente tem que manter também o contato com o nosso cliente, assim, né? Eu acho isso muito importante. Sim, eu acho que é um momento da gente estudar. Muito legal esse projeto da Lefotic, inclusive, de unir a gente pra gente passar conhecimento adiante, pra gente se comunicar. Isso é incrível. Deixo meus parabéns de novo pra Lefotic. E é um momento que você falou muito bem de se relacionar com o cliente, né? Então a gente sempre reclama, ai meu Deus, não tenho tempo. Pega, fica com o teu cliente, né? Tem algum agendamento que você precisou adiar? Liga pra ele, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo? A gente adiou seu ensaio pra tal data, mas eu tô ligando pra perguntar como vocês estão. Simples assim. Isso é relacionamento com o cliente, né? Com certeza. Eu vou... Eu vou tomar liberdade aqui, Fer, de convidar o pessoal que tá assistindo a sua live pra assistir a minha na sexta-feira, às 26 horas. Com certeza. que a gente vai falar muito sobre isso, sobre relacionamento com o cliente. Legal. Isso é importante. A gente não pode ver esse momento como férias mesmo, né? Tem que manter a atividade e eu acho assim, você tem um público que já é acostumado a te ver todos os dias, a ver o seu trabalho. Então não pare com isso, sabe? Mantenha. Nem que seja postando fotos ou fazendo perguntas, mas não só da rede, não só você se manter ativo, que isso é bom pra você, mas é bom pras pessoas que estão te acompanhando também, né? E pros clientes que estão acostumados a ver o seu dia a dia, assim. Então eu tô fazendo bastante isso, assim, e mantendo ocupada pra mente também. E, assim, quando a gente pega férias, é aquela coisa, você vai viajar ou você vai ficar em casa, enfim, mas você quer férias, você quer descansar. E a gente nunca tem o tempo pra colocar projetos em dia, né? Todo mundo aí tem um monte de projetos engavetados, tenho certeza. Então vamos colocar isso em prática, né? Uma vontade que você tenha. As pessoas que, às vezes, não têm muita afinidade com o Instagram e que veem as pessoas que querem fazer isso. Então comece agora, né? Faça uma coisa pequena e isso vai aumentando e vai fazendo parte do seu dia a dia. Sim, com certeza. É um momento pra isso, né? Pra estudar, tirar projetos do papel, da gaveta. É isso mesmo. Não faz nada. Treinar, né? Vocês que estão em casa, ai, não tem o que fazer, pega a câmera, não é lifestyle? Com certeza. Pô, você tem a sua casa, você tem a sua câmera, você quer o que mais? Vai treinar. E eu, até com a dica, vou deixar também o recado aí pro pessoal, eu fiz uma série de vídeos ensinando meus clientes a fotografar em casa, dando algumas dicas, assim, sabe? e aí isso me fez também criar cenários e eu fotografar a mim mesmo, sabe? Eu com a minha boneca posicionadora, sendo a minha filha porque eu não tenho filho. Então, isso faz você estar se reinventando e exercitando a sua mente, né? Então, pra você fazer um vídeo, parece que não, mas você vai aprender a mexer um problema novo, você vai fazer um cenário, você tá focando a sua criatividade, né? pra trabalhar, não estando parado e aí você vai buscar referências, nessa busca você acaba adquirindo um conhecimento, então é isso, assim, sempre tá buscando de alguma maneira mesmo se ajudar e ajudar as pessoas, né? Sim, isso é muito legal. E esses vídeos estão disponíveis pros fotógrafos assistirem também? Sim, sim, tá disponível ali no meu GTV e foi bem legal uma série de quatro vídeos, sabe? Eu falei que foi um desafio pra mim também e aí tem bastante dicas, assim, truquezinhos até pro lifestyle mesmo pros fotógrafos. Aí fica a dica, pessoal, vocês estão aí nessa onda de estudar, aproveita, acessa lá o IGTV da feira e aproveita esse conteúdo aí também. Sim, isso mesmo. Pessoal, mais dúvidas por aí? Oi, Paloma, tô vendo bastante alunas minhas aí. Oi, Lu. Legal. Pessoal, só mandando carinho apaixonada, coraçãozinho. Ah, como é bom, né? Já assisti todos, Aline falou. Que legal, Aline. Eu tô adorando também. Porque é isso, faz os meus clientes também que estão em casa, às vezes teriam uma sessão de acompanhamento nesse momento, ou o bebê nasceu, ou tá grávida, e a gente não sabe como vai ficar, se vai ser 15 dias, se vai ser 30 dias, né? Então, eu vi, assim, as mães fazendo bastante atividade com as crianças e eu pensei que esse momento também precisa estar na memória deles, né? Você vê as crianças falando sobre coronavírus, falando que não pode sair, porque tem o vírus lá fora, então, como trabalhar isso, pra que também seja lembrado, porque a gente precisa contar isso pros nossos filhos, depois pros nossos netos, né? Vai ficar pra história, com certeza. E aí, aproveitar as crianças em casa, não só fazer atividades, mas registrar isso, né? E revelar, principalmente. Sim. Não é? E tremei álbum, né? Com certeza, organizar as fotos aí do celular, que todo mundo tá cheio. que isso, eu falo por mim até, nossa, a gente nunca tira um tempinho pra organizar fotos, né? Então, aí temos, estamos tendo bastante tempinho pra fazer várias coisas. Exatamente. E a Vanessa falou, tem dicas de ângulos? Depende do tipo de ensaio também, né? E como eu falei antes, a luz, ela desenha a pessoa. Então, você tem que escolher ali o que você quer valorizar e o que você quer esconder, né? Com a sombra. Mas ângulo é muito importante pra... O ângulo, eu acho que complementa a luz, assim, né? Não adianta você ter uma boa luz e você fotografar com o ângulo errado. Então, depende do que você quer passar na sua fotografia, assim. Por exemplo, crianças, eu não costumo fotografar de baixo pra cima, assim. E a dica principal seria não deixar aparecer na narina, né? Eu acho que é uma dica, assim, fundamental. Eu sempre fotografo acima do olhar da criança. Sempre um pouquinho acima, porque vai valorizar, né? Aí, gravidinha, depende da pose que você vai fazer, né? A gente sabe se fotografar de baixo, você vai deixar a pessoa maior, né? Mais alta. Se você fotografa de cima, então depende muito da pose, assim. E lifestyle não tem muito uma regra porque você não sabe em que ambiente você vai fotografar, né? Podia falar de ângulos aqui pro meu bó posado, mas como a gente tá falando de lifestyle, vai depender da foto que você vai fazer. Mas crianças, nunca fotografa de baixo, principalmente. É, porque às vezes você chega num apartamento na casa do seu cliente e você vê uma cadeira lá super legal. Aí você fala, vamos usar essa cadeira? Pronto, ali na hora você já tem que criar uma pose com aquela cadeira. E isso que é o legal do lifestyle, né? Porque vai te desafiar, assim, todo dia é um desafio. E o bacana é esse, mas você falou, chega na casa do cliente, você dá aquela olhada geral, e aí a gente chama a atenção, fala, vamos começar aqui. E ali começa a brincadeira, né? Então vai do que você vai encontrar lá, vai da luz que você vai ter, da foto que você tá fazendo, uma série de fatores. E a Luísa perguntou se tem uma dica de câmera de entrada pra quem está começando. Acho que a linha as TPP é da Q, não, eu falo de Q, não entendi, porque, desculpe, pra quem usa Nikon, eu não entendo nada de Nikon. Então, hoje tá na T5i? Eu acho que tá na T7, eu acho. T7, eu acho, T6 ou T7? É, então assim, eu acho que elas são boas pra entrada, porque elas têm um custo-benefício legal, elas têm uma qualidade muito boa, você pode, ela vem com uma lente de kit já, mas você pode estar pegando uma lente de 50, por exemplo, não precisa ser a linha L ainda, né? Mas pegue uma lente não tão, ó, T6, pessoal falando ali. Eu comecei com uma T4, há muitos anos atrás, então, eu acho que ela te dá a qualidade que você precisa se você está usando a lente certa, assim, acho bacana. A Patrícia falou que tá na T7 já. É, eu acho que tá na T7 mesmo, e elas são muito boas, inclusive, se não me engano, a T5, uma delas já veio com touch, já veio com Wi-Fi, sabe, pra você passar as fotos dentro do celular, enfim, inclusive com tecnologias que, por exemplo, a minha, assim, com o Mark III, não tem. Então, não é que elas são melhores que essa, né? Cada uma vai ter a sua vantagem, a sua desvantagem. O sensor das linhas superiores são melhores, claro, mas, assim, elas são muito boas de tecnologia e bem bacanas, assim, pra quem tá começando. Eu tenho a mesma câmera que você, a Mark III, muito boa. Sente falta também de não ter Wi-Fi, né? É, da falta também do sensorzinho de virar, por exemplo, essas T, né? T3, T7, né? As T5 já tem, o visor... O visor deu pra vídeo, é muito legal, isso eu sinto muita falta, quando eu vou gravar um vídeo, não tenho o visorzinho. E as crianças, ainda sabem que as crianças pegam a minha câmera e elas fazem assim com o dedinho, sabe, pra passar as fotos, como se fosse todo, sim. Aí, tipo, parece, eu me sinto assim a... A desatualidade. Ela é mais antiga, sabe? Parece que minha câmera é muito velha, nossa, eu nem tenho em touch. Mas é isso, né? Eles melhoram, acho que as câmeras mais sofisticadas, tipo, elas têm que ser mais robustas, elas têm que ter um sensor muito bom, então, acaba que uma coisa não tá indo junto com a outra, né? Então, cada uma tem a sua vantagem, e a sua desvantagem aí. Sim, eu passo a mesma coisa, achei até engraçado, os irmãos mais velhos no ensaio vão lá mexer, e aí eu me sinto, eu fico com aquela cara de, olha, a câmera é boa, viu, ela só não tem isso. me sinto a tiazona, sabe? Assim, ai, minha câmera não é touch. A Leda, ela perguntou aqui, oi, eu comprei a 6D agora, e tenho só a 50 milímetros, 1.4. Ótimo, nossa, maravilhoso. Perfeito, qual você usa no newborn? Você indicaria comprar qual? A lente, ela tá falando, né? Eu acho que Leda, a 50 milímetros, ela é perfeita, ainda mais que você já começou com 1.4, né, que já é a linha L, tem a 50 1.8, que não é a linha L, então a 50 que você tem, tá perfeita mesmo. Como eu falei antes, talvez você não tenha, não entrou, não pegou no comecinho que eu falei, eu uso a 35 milímetros, 1.4, e eu acho que ela oferece vantagens pro que eu procuro na minha fotografia. Então, eu gosto que o, principalmente o site recebeu acido, que o bebê fique mais redondinho, mais cabeçudinho, sabe? Então, como você aproxima, como ela é um pouquinho mais aberta, eu tiro a foto um pouquinho mais aproximada do bebê e isso me dá esse efeito. Mas não é que você tenha que trocar a sua 50 pela 35, tá? Esse é um gosto meu e você vai se acostumar com a 50 e você vai sentindo, assim, né? Se você precisa de uma outra, mas, nossa, tá perfeito seu kit, manda bala aí. Manda bala, arrasa que tá perfeito mesmo. Com certeza. A Bárbara, você escolhe os looks de acordo com o ambiente? Boa pergunta. Com certeza. Ótima pergunta mesmo, Bárbara. É, escolho, e como eu falei antes, eu sou muito preocupada com todos os detalhes, assim, então, ah, vamos fotografar no quarto, o quarto tem um lençol branco, então, eu quero que a gente vista tal cor, sabe? ela tá esperando uma menina, eu quero que ela vista um tom assim, e eu nunca vou fazer, por exemplo, nós vamos fazer duas trocas de roupa, ela vestida com, sei lá, um verde numa produção, e depois ela vestida com um azul, porque eu penso na composição geral do meu ensaio, sabe? Eu quero que isso conte uma história, então hoje eu sou muito mais preocupada em ter essa harmonia em todas as locações, em todas as produções, mesmo que for o lifestyle que você vai fotografar uma produção no quarto, outra produção na cozinha, mantenha a mesma paneta de cores, sabe? Porque aí você vai ter, assim, um momento registrado mesmo, então eu me preocupo muito com isso, e aí estilo das roupas vai muito do cliente também, mas que nem eu falei antes, os clientes acabam te procurando pelo seu estilo de fotografia, pelo que você posta, então hoje os clientes que eu vou meio que já sabem o que a gente vai usar, assim, e eu sempre peço para eles deixarem separado o que eles gostam mais, porque a cliente comprou um vestido novo, então ela vai deixar lá em cima da cama separado, e aí eu vou escolher, então eu vou, conforme a roupa que ela vai usar, eu escolho a dos filhos, e a do marido, para todo mundo ficar em harmonia, assim. Perfeito, e até legal pensar nisso, em cada detalhe, como você disse, até na, depois na montagem do álbum, no quadro que você vai oferecer para o seu cliente, com certeza, vai facilitar o seu trabalho depois, né? Sim, porque a gente quer contar a história de um momento mesmo, né? Eu lembro que há muito tempo atrás, no ensaio Newborn, eu ia fazer O Menino, por exemplo, e aí eu queria usar todas as minhas produções mais possíveis, né? Então, eu fazia uma produção azul, uma produção verde, uma produção marrom, uma produção cinza, e aí você vai montar esse álbum, não tem uma identidade, né? Nem para a família, nem para você. Então, eu prefiro hoje, se eu for cultura com a azul, eu mantenho todas as produções na paleta de azul. E aí, azul com cinza, beleza, azul com bege, né? vou tentando deixar bem harmônico, assim, e eu até repito alguns acessórios. Lembro que uma vez se eu usasse uma toquinha numa produção, eu não usaria nenhuma outra de maneira alguma. Hoje eu gosto de repetir elementos, sabe? Principalmente o rap, as fotos que eu fiz de prop, o rap que o bebê estava usando naquela produção, eu mantenho para as fotos de família, porque fica uma harmonia, né? Fica tudo conversando, assim, todas as produções conversando entre si. Sim, eu faço isso também, aproveito mesmo o rap, já termino com o rap, que é para ir para a foto de família. Exatamente, não troco, não, e não é por, não, você não precisa usar todos os seus acessórios no ensaio só, né? A gente tem que pensar mesmo depois na montagem do alto, que bacana, e sempre penso, assim, que essas fotos são para o resto da vida, né? Então, é uma responsabilidade muito grande a nossa tomar uma decisão do que usar, parece bobeira, mas se você colocar uma roupa que a pessoa não vai estar se sentindo bem, a foto não vai fazer sentido para ela, sabe? E eu quero que ela olhe para esse momento com amor em todos os sentidos, do momento que ela está vivendo, da experiência que ela está tendo, da roupa que ela está vestindo, que ela se ame, então é importante eu escolher, escolher, claro, de acordo com o que eu quero fazer, né? Com o meu estilo, mas que tenha conexão com o estilo deles também. Sim. A Pri, fotografia, Pri, muito participativa, tá em todas as lives perguntando. parabéns! Ótimo! Obrigada! A Pri falando, quanto tempo dura seu ensaio na casa do cliente? Ótima pergunta também. Ótima pergunta, aham. todos os meus ensaios eu nunca marco mais de dois por dia, então um de manhã e um à tarde. E os meus ensaios demoram em torno de duas horas, assim, duram em torno de duas horas, mas depende do ensaio, se tem duas crianças, se é só casal, se é casal, criança e cachorro. E como a gente faz a maquiagem, esse tempo inclui a maquiagem também, então a gente sempre faz a maquiagem e aí enquanto ela faz a maquiagem, eu vou escolher nas roupas, que a gente chama o tempo de produção, depois a gente começa com o ensaio mesmo, então no total, assim, umas duas horas. Eu acho que mais que isso, se for com criança mesmo, eles não aguentam e as pessoas começam a ficar cansadas, sabe? Você já tá, sua mente não tá mais produzindo, então você vai acabar repetindo muitas coisas e o cliente também já vai estar meio cansadinho, assim, então duas horas, duas horas e meia, eu acho que é bacana. Exatamente. E o newborn, você dá conta de fazer dois, Fê, num dia? Então, eu faço os meus ensaios newborn de manhã aqui no estúdio, porque a gente tem agenda sempre bem, a demanda é sempre grande pra tarde pros ensaios externos, né, que é o fotografo bastante externo também. Então, como a tarde eu faço os externos por conta do, pôr do sol, a luz fica mais bonita à tarde, os meus ensaios newborns são sempre de manhã. Então, eu não tenho dois newborns um dia, eu tenho um newborn e um outro ensaio, mas eu dou conta de dois ensaios. Sim, porque aí você mescla de uma maneira que não fica também cansativo pra você, né, newborn, e aí uma gestante, que é um ensaio um pouquinho mais previsível, né? É, mais leve, assim, o newborn, além da atenção corporal, porque você tem que ficar ali cuidando do bebê, atenção psicológica, né, de você manter a tranquilidade, tal, e daí se você tem dois no dia, eu acho que fica meio pesado mesmo. E a Bárbara tá fazendo algumas perguntas aqui, o ensaio lifestyle rende bem, né? Você tem pacotes de entrada, você tem pacotes ou entrega todas? Ah, eu li errado, você tem um, trabalha com planos, né, ou se você entrega tudo, tendo dificuldade nisso? Eu trabalho com planos em todos os tipos de ensaio aqui nosso, do estúdio, então, o inicial se dê com 20 fotos, eu nunca entrego menos que 100 fotos pro cliente, assim, e eu também não me preocupo muito com isso, ah, o cliente contratou pacote básico, então eu vou fazer um ensaio mais ou menos, vou fazer um ensaio de uma hora, e com outro eu vou fazer um ensaio de duas horas, esse é o meu estilo, tá, gente? Então, não é que é o certo, eu conheço fotógrafo totalmente diferente, mas eu tô falando que funcionou pra mim, eu faço o meu ensaio completo, diferente do pacote que o cliente contratou, se ele pegou de 20 fotos, eu envio minha galeria, todas as fotos pra uma galeria online, e ele vai receber depois as fotos em alta resolução, só as escolhidas e editadas, tá? Então, tem pacote de 20, tem pacote de 30, e tem pacote de 40 fotos, e aí, além disso, eles podem comprar quando eles quiserem. O lifestyle, acho que rende mais mesmo, mas não é sempre, né? Como a gente falou antes, você não sabe o que vai ter na casa do cliente, então você faz muita foto no quarto, você não tem muito o que produzir ali de diferente, né? Então, eu não vejo muito, assim, nos meus ensaios de estúdio, ou externo, ou lifestyle, eu sempre entrego, assim, entre 200 e 250 fotos para o cliente. Ótimo, e ela fez outra pergunta embaixo, outra dúvida, amo esse estilo de fotos, mas tenho dificuldade de aceitação onde eu moro, alguma sugestão? Para indicar sobre o lifestyle? Para indicar, então, as pessoas têm um pouco de, depende do que você mora, mas tem cidades que as pessoas são mais fechadas, né? Ou tem gente, depende do perfil do seu cliente, tem um pouco mais de vergonha de abrir a sua casa para receber uma pessoa, né? Então, tem essa questão também, assim, tanto que eu faço, faço bem menos lifestyle do que ensai aqui no estúdio, mas é aquilo que a gente falou antes, assim, as pessoas vão começar a te procurar pelo que você postar mais, pelo que você vender mais, então, se você postar uma sequência de três fotos maravilhosas, falando sobre o lifestyle, falando, né, a beleza que teve aquela foto, contando um pouquinho da história, com certeza, as pessoas se veem naquela situação, né? Então, eles vão te dar mais abertura, assim, para fazer o lifestyle e acho que eu falo assim para as pessoas, nós somos responsáveis por tudo o que acontece, né? Então, se aconteceu alguma coisa que você não gostou, foi a sua culpa de não ter se expressado direito, né? A gente tem que falar tudo o que vai acontecer para o nosso cliente, então, se você não mostra, ou se você só posta foto no estúdio, ou se você só posta foto externa, as pessoas não vão realmente te procurar por isso, né? Eu gosto bem de, gosto de mesclar, assim, e mostrar as vantagens de fotografar em casa, porque aí vai ser uma recordação mais valiosa ainda para eles. Exatamente, é legal que você pode vender os dois, né? Olha, você fez o ano passado de um lifestyle, vamos fazer esse ano um no estúdio, é outro estilo, né? Então, você acaba finalizando esse cliente para ele voltar mais, né? Eu faço muito isso para acompanhamento, inclusive, porque, por exemplo, acompanhamento de cinco sessões durante o ano com o bebê, né? Então, você faz no estúdio, na segunda, você faz em casa do cliente, na terceira, você já pode fazer com externa, e aí você vai mesclando, não fica cansativo, nem para você, nem para o cliente, Isso, exatamente, vai ficar com o primeiro aninho do bebê super diversificado, muito legal. E se eu pudesse dar uma outra dica para a Bárbara, já que ela quer entrar no lifestyle, mas não está conseguindo ter essa aceitação, é pegar a família dela, às vezes pega uns tios, uns primos, faz umas fotos do lifestyle da sua família e vai postando como se fosse cliente, ninguém vai saber que é da sua família, vai mostrando o seu trabalho, né? Exatamente. Dá tempo de responder mais a essa dúvida aqui da Andréia, eu tenho muita luz natural no meu estúdio, qual tocha você me indica comprar para compor? Olha, Andréia, se você tem bastante luz natural no seu estúdio, eu indico você não comprar tocha nenhuma. Eu me segurei aqui para não responder, eu falo, não compra, usa luz natural. Não, não gasta dinheiro com isso. Vou falar para vocês que eu só uso luz natural, né? Em todas as minhas fotos que vocês vão ver ali no meu perfil é só a luz natural. E aí, eu comprei a luz queridinha do momento que é o Einstein, né? Porque a gente sabe que a luz natural tem essa variação, você está fotografando, de repente entra uma nuvem, sua foto está numa temperatura, daí sai a nuvem e está em uma outra temperatura. Então, você tem essa instabilidade. mas eu não consigo usar luzes de tocha, assim, eu gosto muito da luz natural, eu gosto de ter essa variação mesmo e eu gosto do ambiente limpo, sabe? Aquele ambiente tranquilo, assim, sem, quanto menos elementos ao meu redor, melhor. Então, se você tem uma luz natural, não precisa investir em mais nada, não, usa só a sua luz mesmo. Ai, maravilha, é isso mesmo, se ela tem bastante luz, ela tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, é isso mesmo, porque, claro, se você não tem possibilidade de ter uma luz natural ou se sua janela, né, se você tem um espaço alugado e sua janela não é tão grande, você não pode modificar isso, aí sim, você tem hoje, né, tem tecnologias que estão a nosso favor, então, as luzes são feitas para imitar a luz natural, mas se você tem a luz natural, manda bala e faça bom uso dela. Exatamente. E está terminando o nosso tempo, ser? meu Deus, passou rápido, gente, uma hora. Passou rápido e a gente recebeu muita pergunta legal do pessoal, né? Sim. Adorei, gente, vocês estão aqui. Estou muito feliz de agradecer o pessoal da Lefotic pelo convite também, Danilo, obrigada a você por dedicar seu tempo aí. Eu que agradeço, foi ótimo, ótima essa troca, né? Ainda mais eu não fazer Lifestyle, eu adorei. Vamos fazer Lifestyle, vamos nos permitir fazer o que a gente quiser e se você faz hoje Lifestyle, né? Porque amanhã você não precisa só fazer Lifestyle, você pode fazer diversificando mesmo, né? A gente não precisa se rotular. Exatamente, a graça da nossa profissão é essa, né? A gente pode ir passeando entre um campo e outro, experimentando coisas novas, né? Isso mesmo. Pessoal agradecendo, falando que é fã do seu trabalho, perguntando qual é o seu Insta, então finaliza falando o seu Insta. Sim, gente, pra quem não conhece, então pra começar, que eu sou de Toledo, Paraná, não sei, sei, todo mundo sabe, e meu Insta é Fernanda Abreu, underline, fotos de amor, e fotos de amor é o meu lema. Que lindo, Fê, Fê, adorei. Obrigada, também adorei estar aqui com vocês, obrigada a todo mundo pela participação aí, e quem tiver outras dúvidas, gente, que não vale a tempo, podem me chamar lá no canal. Obrigada por ter participado até aqui, e a gente se vê na próxima. Isso aí, obrigada. Um beijo. Tchau, tchau, Fê. Tchau, até. Tchau, até.